Oi mulheres, voltamos com o nosso programa e vamos direto para a culinária. Para você fazer este enrolado da nossa queridíssima Dalva Zanforlim, você vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa. Seis batatas grandes, cortadas em rodelas, bem fininhas, né? 200 gramas de parmesão, sal e pimenta a gosto. Para o recheio, você vai precisar de uma xícara de chá de requeijão, salsa, páprica e manjericão a gosto, uma colher de sopa de manteiga, 300 gramas de carne moída, um dente de alho amassado, 3 colheres de sopa de cebola ralada, um pimentão vermelho bem picado, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, uma colher de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto, e parmesão para salpicar. Eu já vou dar o... Você quer que eu já dê os ingredientes para o outro recheio? Para o outro rocambole. Para o outro rocambole. A vontade, Rê. É tudo diferente o outro? O outro é tudo diferente. Então eu dou os ingredientes depois. Mais simples ainda. Então pronto. Então esse é o enrolado de batata. Depois, quando a gente for fazer o enrolado de pão, aí a gente dá os ingredientes e faz tudo belezinha. Pode ser? Olha, eu vou precisar da sua ajuda. Posso contar? Claro. Então você passa para mim os primeiros ingredientes que estão naquela ponta, Rê. Os mais distantes. Isso. O que você quer? A carninha? Eu quero a carne, eu quero o alho, a cebola, a manteiga. Estão bem arrumadinho tudo, né? É. Mas a cozinha é... Está fechada. Olha, Rê. O que é isso? Então, bora lá, ó. Nosso recheio. Por quê? Ele tem que estar pronto e frio. Tanto é que eu já trouxe um frio. Ah, então isso é importante. Ele tem que estar frio na hora de enrolar. É. Você quer ver? Olha. Esse já está aqui, ó. Você vai me ajudar? Vou. Eu gostaria de toalhinhas para secar as mãos. É possível. Olha, sempre quando é quatro mãos, é melhor. Você sabia? Tanto na quantidade de amor, quanto na quantidade de ajuda, quanto na quantidade de técnica. De atenção. Atenção, cabeça, felicidade, tudo. Se bem que outro dia eu e o Franchuli aqui num papo. Não, mas o Franchuli é demais, né? Esquecemos no forno. As duas nós aqui. E as nossas batatas? O que que tem? Aquele dia. As nossas batatas. Não de hoje. Sim, daquelas lá. Sim. Exatamente. Que a gente esqueceu no forno também. E a Bana. Tinha esquecido. É, ó. Então aqui. Vamos lá. Vamos mostrar como faz uma boa carne moída. Depois vai ensinar a congelar. É. Porque o congelamento hoje tem que fazer parte de todas as cozinhas. Joguei só a manteiga. Se você não quiser manteiga, você vem com óleo, você vem com azeite, enfim. Aí você vai aqui, ó. Deixar ela. Começou a selar? Vamos temperar. Então eu venho com... Eu não quero alho frito. Eu quero sabor de alho mesmo. Então, agora, ó. Hum. Olha lá. Fala muito. Não é não. É esse ar. Tá deixando todo mundo assim. Agora. Vamos lá. Cebola. Super simples. Não vou pôr sal. Não vai pôr? Agora não. Eu vou pôr o pimentão. Aqui. Manjericão. Você me dá um pouquinho? Manjericão. E a pimenta. Ah, mas tá aqui, ó. A pimenta tá aí, é. É, é, é. O pimentão que tá aqui. Bem picadinho mesmo, né, esse pimentão? Então, porque é um recheio muito delicado. Aí você fala, mas Dalva, peraí, carne moída delicada? Sim, depende como você faz. Então, olha aqui, Rê, ó. Se eu tivesse colocado o alho e a cebola, a cebola é totalmente líquida. Como você rala ela, como você pica, ela vai ficando úmida. Então, eu colocando aqui agora, ó, olha. É pra não juntar água. Exatamente. Aí a carne vai selar e não cozinhar. Perfeito. Tá? Agora eu vou, agora sim, colocar o sal. Mas em casa eu esperaria mais um pouquinho. Tá bom. Tá? Porque ia dar mais uma secadinha, uma seladinha. Pronto. Pimenta. Ó. Você pode usar quantos tipos de pimenta? Você sabe que eu vou ensinar a congelar a pimenta também? Preciso marcar isso na minha agenda. Que legal, Galva. Porque a pimenta congelada, você tira ela e você já faz o purezinho. Olha, que máximo. É o máximo. E vai facilitando o nosso dia a dia. Aí, você sabe de uma coisa? Preciso pedir desculpa aos nossos amados lá em casa, queridos, adorados. Por quê? Porque falam assim, ah, velho, amados. Eu amo todo mundo. Eu sou assim. É. Então, assim, ó, falaram do meu suco de morango que eu fiz pra ti. Ai, que tava uma delícia. Os cubinhos congelados. Então, eu tô defendendo a postagem dessa receita. Eu vou colocar. Vale super a pena. Eu vou trazer o de abacaxi com hortelã, mas da casca. Da casca do abacaxi? Da casca do abacaxi. Aonde você vai postar o suco que você trouxe? Não sei. Aí, eu vejo com o Vitor, se ele quer que poste aqui no Mulheres. E nas suas redes. Exatamente. Vale muito a pena. Porque é mais uma ideia. Ó, aqui já estamos selando e tudo mais. Agora, Rê, praticamente o molho de tomate, ó. Molho de tomate e a farinha de trigo. Você vai perguntar por quê farinha de trigo? Então, vamos lá. Por que a farinha de trigo na carne? Você sabe. Pra dar aquela liguinha. Isso. E outra, você consegue uma carne mais espessa, mais cremosa. Porque ela é cheio, né? É. E aí, por exemplo, você fala assim, Dalva, eu posso congelar essa carne? Pra mim fazer um lanchinho, pra mim fazer um arrozinho, fritar um ovinho, pode congelar. Agora, mas e a farinha de trigo? Sem problema. Vamos quebrar esses problemas. Olha, quanta técnica nova que pelo menos eu não sei. Olha, o congelamento, ele é uma técnica séria, eu sempre falo. Sim. Então, e outra coisa, eu não tenho duas palavras não. Se eu falei, é porque é verdade. Claro. Arco total responsabilidade. Claro. Então, Rê, ó, aqui ó, tô secando. Nós pedimos na receita uma colher de sopa. Suponhamos que você comprou uma carne que já tenha sido por muito tempo congelada. O que que vai acontecer? Ela vai desidratar mais. Então, você pode dobrar por duas, como eu coloquei aqui, ó. Olha, Rê, olha. O importante é ficar assim. Você viu isso? Sim. Aqui, ó, eu posso colocar em uma marmita, em um saquinho também, tirar o ar e deixar no meu freezer. Zerou, prontíssimo. Ó. Então, pra fazer meu enrolado, eu posso fazer um pouco a mais. Um tanto faz o enrolado, outro tanto congela. Por exemplo, você pode... Aproveita. Você pode, é... Peraí, aqui. Isso, 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 isso. Você pode aproveitar as suas horas de cozinha. Então. Você trabalha, você tem filhos, você tem marido. Então, por que não... Vou fazer carne moída aqui, quanto nós pedimos? 300 gramas. Faça um quilo. 700, você deixa sobrar. Congela em duas porções. Isso é ótimo. Congela. Você... Aqui, ó, Rê, agora eu trouxe a minha, então deixo essa aqui, tá bom? Deixa esfriar. Tem que esfriar. Porque pra trabalhar no enrolado, ela tem que estar fria. Então, se possível, até a geladeira. Ah, tá. Tá? Agora, vamos enrolar? Vamos. Eu tenho já um lá no forno, porque é a etapa. Olha. Eu atrapalho se eu tirar tudo? Não, pelo contrário. Você ajuda. Que é mais fácil de visualizar. Pra enrolar, nós vamos caprichar aqui agora, certo? Certo. Ó, eu tenho aqui... Cada vez que fala aqui agora, eu lembro do Gil Gomes. Tem jeito, né? Com certeza, Deus já o recebeu. Seguramente. Ele já tá lá e ele deixou um legado pra nós de aprendizado. Eu tenho certeza disso. Olha. Aqui, um papel alumínio. Tá. Tá? Aqui eu tenho um requeijão, Rê. Um requeijão cremoso. Mas eu não vou usar o requeijão sem um bom tempero. Então, bora lá. Você pega a páprica pra mim, por favor. Olha. Uma colherzinha, só tem uma colherzona, vou usar o cabo. Isso, a gente se vira, é. Páprica. Eu quero temperar esse requeijão. Isso aqui já faz parte de coisas que você pode fazer pra outras receitas. Tempere. Você quer uma colher pequena pra mexer tudo isso? Ah, eu quero. Peraí, aqui acho que tem uma, Rê, ó. Tem? É. Esté, traz pra gente uma colher pequena, por gentileza. Olha. Um requeijão temperado numa batata com carne não é muito mais gostoso do que um simples requeijão? É. Ó. Tá aqui. Olha. Bem temperadinho. Quer pôr mais sal? Dalva, eu vou comprar o de pizza. Você vai comprar o de pizza? Você precisa amolecer um pouquinho pra batata receber. Bom, aqui, Rê, o que que eu fiz? Eu peguei, cortei as batatas super fininhas. Eu já vou pondo aqui, tá? Como você cortou? No ralador? Isso, pode ser. O que você tiver em casa. Aí eu coloquei água pra ferver. Pouquinho de sal. Tem que levantar a fervura. Levantou a fervura? Olha, o que que eu faço? Vou lá e pau. Crau nas batatas. Já fatiadinhas. Desse jeito, olha. Ah, mostra ali pro trau, por gentileza. Bem fininha. Praquinhas, olha aqui a batata. Beleza? Ó, aí você vem aqui, você faz o tamanho que você quiser. Nós temos na mesa o grande e o pequeno. É lógico que a gente não tem tempo de fazer o grandão aqui. Porque, se não, faríamos. Ó. Vou mostrar, posso? Ai, por favor. Qual que eu mostro? Esse ou aquele? Ó, esse é o de pão, esses são os de batata. Mostra esse. Olha só. Mostra como fica dentro. Olha que apetitoso. Olha só. Incrível a receita. Ó, eu prometo, só receitas boas e diferentes. Fiz um movimento artístico. Eu coloquei lá, nas redes sociais, que eu vou fazer tudo diferente aqui no Mulheres. Ah, eu adorei essa história do congelado. Porque a gente já tem a Silvia Branconaro, que faz o micro-ondas. Você faz o congelado porque a gente usa na vida pessoal. E quem quiser, faz disso uma profissão. Mas eu tenho mais uma novidade. Só que eu preciso falar, ó. O quê? Lá embaixo. Quem tá lá embaixo? Ocimar. Ocimar. Novidadeira que você tá, né, Dalva? Muito. Então, você sabe que Ocimar... É nada, gente. Ocimar é um chefe maravilhoso. A gente brinca com ele. Olha o que nós fazemos com o Cimar. Porque ele é maravilhoso. A gente... Abusa. Abusa um pouquinho. Mas tem mais novidades, hein? Abusa só um pouquinho. Agora nós vamos arrasar nos congelamentos. Ah, deixa eu te contar. Conte. Pode? Pode. Vamos fazer as carnes de festas congeladas. Olha, gente, o Natal tá aí. Então, aí a gente faz e a gente já deixa pronto pra quê? No dia do Natal você não tem que ficar derretendo no fogo. Não tem mais venda a sua ceia congelada. Vou dar até preço. Olha, arrasou. Será que ele vai deixar? Deixa. Falando em Natal, a gente vai ter hoje com o Dargan uma aula sobre como fazer guirlandas para o Natal. Faça e venda. Guirlanda de Natal com o Marcelo Dargan. Vamos ter também mulheres resolvidas com a Pamela Magalhães, lidando com as novas descobertas. Estou curiosa para saber quais são essas novas descobertas que a Pamela vai trazer. Se é sobre mim mesma, sobre o relacionamento. Vamos ter o pão de leite condensado com o Antônio Neto, que é chefe de cozinha. Vamos ter a doutora Maite Pimentel, que vai falar sobre síndrome da fome oculta. Sabe o que é, né? A gente faz regime e tal, não sei o que, aí vem aquela fome que é avassaladora. A doutora Maite vai falar sobre isso. Acho que é isso, né? Se não for, ela vai explicar o que é. E vamos ter a doutora Sandra Daniotti falando de exoneração de alimentos. Como sempre, polêmica. Esse é o Mulher de hoje. Oba! Eu vou participar de tudo. De tudo. De tudo. Sabe, no que depender de mim, todo mundo participa de tudo. Eu gosto de gente. Eu também adoro gente. Adoro gente. Vai, você colocou a batata e o requeijão. Então, a batata, como eu te expliquei, super... Até aí você viu dificuldade? Não. E olha, eu tenho... Meu Deus! Eu tenho um congelado desse e a gente vai ter que socorrer a nossa coxia. Porque eu tenho um desse congelado pra mostrar. O de pão? É, tá lá no nosso freezer. Depois a gente pode pedir pra Stephanie pegar. O que seria da gente ser a Magali, né? A Maga. Eu adoro. O que seria da gente ser a Magali? Ó, aqui, rei. Então, eu tô fazendo um pequeno. Deixa eu já te falar. Se você tiver visita, por exemplo, três pessoas na sua casa, faça quatro enroladinho. Olha. Agora enrolar. Você vem aqui, ó. Olha a batata, rei. Olha. Olha a facilidade. Porque todo mundo acha que não vai dar certo. Aí, nessa hora, você vem e fala assim, já deu, já deu certo. Ó, você vai enrolando. Ó, olha lá, rei. Ó, olha. Olha que perfeito. Olha. Mais um. Mais um. E vai enrolando. Vamos enrolar. Aqui. Aqui. Ó, eu vou tirar esse papel. Ah, o truque dos dois papéis. Isso. E continuo enrolando. Vamos, Dalva. Enrola, minha filha. Dalva, não me enrola, Dalva. Ah, rei, não quero. Olha, rei. Só pra mostrar. Olha esse lado, que parece uma escama de peixe. É isso que eu quero mostrar. E outra, pra mostrar, sim, ó. Não tem segredo. Olha. Ó. Agora aqui, rei. Ó. Fechamos. Suponhamos que você queira congelar isso. Tá. Pra finalizar no dia, no domingo. Ótimo. Tá pronto. Congela assim. Congela assim. Mas, a minha proposta aqui é o seguinte. Eu tenho que pegar uma assadeirinha aqui. Achei, ó. Forno por uns 15 a 20 minutos. Não tem complicação. O que você achou? Não tem complicação. Agora espera. E é uma receita que enche os olhos e o salírio para dar. Você viu isso enrolado? Não é um show? Maravilhoso. Espera. Olha. Deixa eu ver se tem uma assadeira. O do forno tá pronto? Só falta finalizar. Deixa esse lá. 15 a 20 minutos. Esse eu fiz antes da gente começar. 15 a 20 minutinhos. Olha. Agora aqui, você vem. Você... Dá uma olhada, rei. Que cheiroso. Olha, rei. Ó. Mas a gente não pode deixar pra lá a qualidade. Ó. Ó. Hum. Nem precisa tirar esse papel alumínio. Depois você tira, né? Olha. Dá uma olhada nisso. Ó. Isso pode ser almoço, jantar, lanche, aperitivo. Pode ser o que quiser. Aperitivo, o que quiser. Agora, leva pro forno só pra gratinar. Pronto. Você vai querer o seu quentinho, rei. Quentinho. Então, vamos para o forno. E aí, Dalva? Agora a gente vai fazer o enrolado de pão. Então, olha aqui. Que pode ser congelado, imagina. Isso aqui, eu já tenho um congelado lá. Ah, e a Stephanie trouxe, você viu? Então, eu deixei no freezer. Voltou pro freezer. Ótimo. Que aí você tira do freezer pra gente ver que tá congelado. Isso. Enquanto você tá aí lavando as mãos, eu já estou passando o rolo nas fatias de pães. Aí, pode ser feito aqui ou aqui. Vou fazer aqui pra ser mais fácil, porque eu tenho uma dica pra dar. Outra coisa, rei. O pão, eu tô usando o pão de forma normal. Tá. Você quer integral, você quer de grãos, você quer... Faça. Minha escolha. A sua escolha. E você tá fazendo isso só pra ele ficar mais baixinho. Exatamente. Porque senão ele fica muito grosso. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer menorzinho? Faça. Eu preciso dar os ingredientes. Ai, desculpa. Nossa, hein. Não, manda... Já tem uma quinta... Tamo em casa, tamo em casa. Você quer fazer menor? Você pode fazer menor enquanto eu dou os ingredientes. Por favor. E fica tudo certo. Por favor, eu vou fazer com seis fatias só. Melhor, né? Ótimo, ótimo. Então tá. Para este enrolado de pão das Alvas Anforlim, você vai precisar de nove fatias de pão de forma, uma xícara de chá de maionese, sal, manjericão, salsa, azeite e pimentão, tudo a gosto, um peito de frango cozido e bem desfiado, dois tomates fatiados, 150 gramas de queijo prato fatiados, fatias de bacon, tudo já fritinho, mostarda, ketchup, sal e pimenta, manteiga para fritar e para decoração, a Dalva sugere maionese, ketchup e mostarda. Isso aí, isso aí, Rê, ó. Então, aqui, ó, você viu, eu peguei pão de forma e passei o rolo. Amacetou mesmo, né, com o pão? Sem dó. Aí, tirei os ladinhos e tal, esse aqui nem vou usar mais. Tá. Tá? Agora aqui. Então, maionese. Eu vou dar uma temperadinha nessa maionese, ó. Aqui tem páprica, se você não gostar de páprica... Eu adoro. Você gosta? Gosto. Ainda bem. Eu gosto de condimento, não. Porque veio uma carcada aqui, ó. Eu também gosto de páprica. E essa é picante, Rê. Aí, manjericão, salsinha. Fique à vontade. Azeite, ó. Nossa, tem várias ervinhas aqui, Dalva. Então, eu adoro um pouquinho de erva. Vamos lá, essa maionese tem que ficar um show aqui, ó. Ó, olha. Aqui, pronto. Pois tudo. Agora, Rê, isso aqui, ó. Você vem e você espalha sobre o pão. Você sabe que nos dias de muito calor, eu não tenho vontade de comer comida, eu tenho vontade de comer coisa assim. Então... Que não é lanche, é comida, mas não é aquele arroz com feijão, sabe? Olha... Tem vontade de comer uma coisa diferente, fresca, que eu não sei o que que é. É isso que eu acho. Eu acho assim, ó. Se você quiser fazer de duas fatias, pra você deixar, pra você levar quando você vai sair... Ai, que boa ideia. Se você quiser... Você pode pegar o frango, pra mim? Claro. Por favor. Ai, deixa eu te pedir um favor. Até dois. Aqui, ó. Acho que eu vou já subir, ver. E vamos pôr a manteiga. Você quer bem alto o fogo? Eu quero. Um pouquinho, assim. Tá bom. Tá. Pode colocar? Claro. Eu cuido pra você, porque eu sou assistente. Sou assistente de cozinha, neste momento. Para. Com muito orgulho. Para de abuso. Não. Eu gosto de ser assistente. Olha, agora aqui, frango, olha. Frango pode ser substituído por qualquer outra coisa. Ó. Inclusive por legumes, né? Pra quem é vegetariano. Então, eu até fiz um pouco e falei assim, vou deixar esse... Pra mostrar, barrer. Mas, eu esqueci na cozinha. Faz mal, mas você já falou, tá feita a missão. Ó. Aqui, tomate. Ó. Tomate. Vai cortando. Você precisa temperar. Então, sal e pimenta. Eu não vou colocar até o fim, pra facilidade do enrolado. Olha o que eu vou colocar aqui. Bacon. Ó. Nossa, aí... Bacon sobre as fatias de tomate. Ó. Aí, pronto. Você tá percebendo que eu tô deixando um espaço ali? Na minha casa, eu tenho que fazer desse jeitinho, né? Do jeitinho que você tá fazendo. Deixa esse fim. Se você... Ele vai sair todo o recheio pra fora. Tá. E não tem necessidade. Olha, agora aqui... Nossa. Queijo prato. Queijo prato. Ai, que coisa. Olha. Se você quiser outro queijo, mussarela, queijo branco, manda bala. Ó. É gostoso que a gente come uma fatia desse enrolado e uma salada. Pra obedecer a nutricionista, a gente come uma fatia e uma saladinha. Aqui você vem, ó. E vamos enrolar. Olha. Rê. Isso, gente. Aí, trava. Você tá mostrando tudo pro nosso pessoal em casa. Olha. Você vai enrolando e vai tirando o papel. Olha que maravilha. Olha. Pronto. Rê. Agora, geladeira por duas horas. Ah, tá. Se você quiser congelar, ele dura até 60 dias. Ah, sim. Ai, que gostoso. Ó. Tá pronto o meu. Peraí. Geladeira duas horas. E depois? Bom. Aí, tira e segredo. Peraí que eu vou buscar. Pode? Pode. Ó. Esse é o congelado? Então, congelado. Olha. Vamos ver o congelado. Gente, olha aqui, ó. Olha o congelado. Olha. Olha. Congelado. Tá aqui. Ah, sabe o que eu vou fazer? Rê. Eu vou pegar esse aqui pra pôr, ó. Olha. Vê o que você acha. Esse eu acabei de tirar do freezer. Congelamento até 90 dias. E aí você espera uma hora, mais ou menos, pra fazer o que eu vou fazer. Aqui. Que é fritar na manteiga. É isso de uma saladinha verde, gente. Olha, gente. A manteiga tá ótima. Olha. Ai, que gostoso. Fica meio tostex por fora. Sim. Tá bem quente aquela manteiga. Super. Então, olha lá. Impressa uma faca, Rê. Você vai ficar brava comigo? Você vai ficar brava comigo? De jeito nenhum. Imagina. Olha. Gente. Esses dois enrolados maravilhosos. Olha isso. Olha isso. Por que eu ficaria brava? Não, porque dá isso, Rê. Dá aquilo, Rê. Dá aquilo. Imagina, Dava. Ó. Agora, olha que novidade, gente. Que coisa diferente. Manteiga. Você pode temperar essa manteiga e frita. Nossa. Aí, você frita rapidamente, pra ele ganhar aquela cor. Ó. Deixa eu ver se tem um garfo aqui. Se não tem, a gente provida em cima. Aqui, ó. Acho que esse daqui vai me ajudar. Nossa, que gostoso isso, Dava. Suponhamos que você fala, não, não quero fritar. Então, você espalha a manteiga por cima. Forno a 250 graus, que é pra ele dourar. Olha o congelado, Rê. Porque tá tudo cozidinho, né, Dava? É só dar uma douradinha mesmo. Olha aqui, Rê. Então, olha, gente. Vamos defender o menos trabalho e mais, hein? Se os nossos queridos amados quiserem custo, quiserem porções de venda, fala com... Que tá tudo feito. Não entendi. Fala com... O Simar. Se pode. Se pode falar? É. Pode. Você já conversou comigo? Não, mas pode falar. Então, tem o custo da receita. Qual quanto fica? Que você gasta. Tá na minha receita lá. Não quero falar. Vamos ver se tá aqui. Tá na minha receita. Eu acho... Ah, peraí. Eu lembro de cabeça. O primeiro eu gastei 15 reais pra fazer. E esse eu gastei 18. O enrolado de batata 15 e esse 18. Isso. Agora aqui, olha, Rê. Aí dá pra vender... Ai, nossa. Não é? E tem mais. Dá pra vender dependendo da minha região, né? Sim. Sim, mas aqui eu vendo, por exemplo. Olha o tamanho. Eu vou fazer pelo menos duas a três porções. Dá pra vender a 10 reais cada porção. Já fez só que gostoso isso? Olha só, Rê. Uma lanchonete. Aqui, ó. Ah, vai encharcar. Encharcar não, gente. É só saber fritar. Manteiga quente. Ah, tem um detalhe. Se eu quiser jogar aqui umas ervas, o aroma... Temos. Boa, vai. Temos, né? Arrepia aqui. Olha o par perfeito. Uma fala, a outra faz. Olha. Outra embarca. Olha, olha isso. Olha. Manteiga de ervas. Ah, sabe o que a gente podia fazer? O quê? Ensinar a fazer a manteiga de ervas na próxima vez. Ótimo. Pra fazer bife. Você acha legal fazer bife? Eu acho. Pra congelar? Acho. E o bife congelado? Então tá feito. Ó. Fechou. Dois, dois. Mas manteiga de erva você pode colocar na mesa pra passar no pão. Você pode usar pra fazer um molinho diferente num aperitivo. Várias coisas. Então, bife. Você imagina o filé de frango, aquele que você quer comer todos os dias. Você tem que comer todos os dias. Com gostinho diferente. Você faz com uma manteiga de erva. Ah, mas usa light, usa as ervas, uma pimenta congeladinha já tirando. Mas se não usar com excesso, manteiga não faz mal. Claro que não. Os nutricionais. O que você busca? Eu quero um prato que finalizamos a receita. Aqui. Tchanã. Agora umas ervinhas, né, Rê? Esse aqui, olha. Assim. Um tomatinho. Olha. Pronto. A saladinha verde que eu falei. Olha aqui. Olha, Rê. Nossa. Dá alvaro. Olha aqui. Peraí. Agora eu vou decorar, né? Peraí. Olha aqui. Uma... Peraí. Deixa eu achar o buraquinho certo. Peraí. Ó. Uma maionese. Olha. Ó. Olha. Aí, um ketchup. Nós não viemos aqui a passeio, Rê? Não. Ó. Veio pra se divertir. Mais um pouco de mostarda. Não sei, você gosta? Gosto. Ó, quem que vai pra mesa? O tutu. A doutora Maitê. A doutora Maitê vai poder falar da... A Maitê tá aí? Tá. Vai poder falar da manteiga. A que será que ela vai falar da manteiga? Vai falar que se não consumir em excesso é muito bom. Pode vir. Todo mundo. O Bernardo vai vir ou não? Vem, Bernardo. Oba, o Bernardo vai vir pra mesa com a gente. Ó, o Bernardo tá aí. Sabe por quê? A tia tá diferente. A mesa fica muito vazia. Sim. E o legal é a mesa cheia. Pra quem que é esse prato? Pra você. Oba. Pra você. E o que tá no forno? Então, vou tirar. Vocês estavam se divertindo com a gente, né? Olha. Oi, linda. Tudo bem? Oi, Dabinha. Mas tá muito linda. Oi, Dabinha. A Dabinha tava falando da manteiga. Maitê. Ai, meu Deus. Maitê, você tem que chegar na hora, Maitê. Nós vamos falar a verdade. Manteiga. Gostoso, com certeza, deve estar. Porque a Dalva já é prazer comer suas comidinhas. Linda. Tá roca? Tô roca. Mas assim, notarda. Não, pior que não, viu? Mas vamos lá. Manteiga. Manteiga e margarina, né? A gente sempre fala qual que é o pior e qual que é o melhor. A manteiga, ela tem coisas melhores, mas ela é mais calórica, né? E a gordura trans da margarina faz mais malefícios pra saúde. É uma gordura que não sai do corpo facilmente. Mas às vezes tem essas margarinas light, com menos colesterol. A gente consegue manusear o valor calórico, né? Então, pra saúde, a gordura boa da manteiga é melhor. Mas da margarina, a gente manipula a caloria. Vou na manteiga. Se não for em excesso, vai fazer muito mal pra minha saúde? Não, tudo que a gente faz, de pouquinho, controlado, sabe, equilibrar, não vai fazer prejuízo. Aê! Não é? Não é? Vai, vai, vai. Ô, Bernardo! O que você tá fazendo aqui? Você vai comer também? Bernardo, Bernardo. Você tá microfonado? Bernardo, vem pra mesa. Vem pra mesa. Pode sentar? Pode sentar. Onde você? Tu, você vai sentar? É, vou. É nóis. É nóis. Toda. O de batata. Certo. O quentinho, né? Tem que esperar esfriar pra gente passear direitinho, né? Ó. Aqui. O que é isso? Suco. E o da ré? Onde você vai sentar, Bernardo? Aí, eu peguei o inteirão pra mim. Eu posso empurrar você? Eu quero cortar aquele lá também da mesa. Deixa eu levar os pratos dele. A gente consegue servir o outro aqui na mesa? Consegue, sim. Melhor. Consegue, sim. Mas olha o tamanho do de vocês e o tamanhão do meu. É porque esse é o de batata. Isso. Qual lado fica aqui? Deixa eu entrar. Rê. Onde você quiser. Já vou cortar. Deixa eu pegar os pratos aqui. Maitê, olha, é tanta alegria ter você. Olha só. Satisfacente. Até que a gente não conversa, né? É bem-vinda. Poxa, uma... Você me esqueceu? A gente é da fofoqueira. Esse aqui você tá servindo é o de batata? De batata, Rê. Então eu vou dividir o de pão com os meus colegas. Tá. Porque eu tô com um pedaço enorme. Ô, tu, você sentou e me deixou na bem-vinda. Deixei, não. Oxi, olha. Vamos mostrar isso aqui, ó. Obrigado. Agora o da Rê. Aqui. Bernal. Já dei um pedaço para o Bernardo. Aqui, olha, o de pão. Pera aí. Legal, de pão. Não consigo ver. Tô, Bernal. Aqui. Pronto. Rê. Oi. Eu já tenho aqui. Dá, Alva. Pô, mas eu queria dar esse. Dá, Alva. É que você tá de costa pra ter, né? Só pra te avisar. Caramba, eu falei que ficou assim? Ali, ali, ó. Eu adoro, que é tipo mesa de família mesmo. Aqui, Dalva. Mas você tá vendo? Foi ele. Foi. Maite, toma uma providência. Toma uma providência. Sabe por quê? Pois é de pão. O de pão, tutu. O quê? Ah. Nossa, que confusão. E para a doutora Maite. Aqui. Deixa eu ver. Doutora Maite. Bem fritinho. De pão. Pronto. Maite, agora podemos desfrutar. Agora. Mas eu vou cortar esse também. Hoje eu ia fazer um suco. Tu falei? De abacaxi com hortelã, mas a casca. Falou. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Você tinha feito de morango da outra vez, não foi? Fiz, então. Se eu postasse a receita. O pessoal tá comendo. Era uma delícia. Esse de pão estava congelado. Não tá muito gostoso? Muito bom. Congeladíssimo, hein, gente? Estava congeladíssimo. O de pão, Má. E aí? Fazer uma marmita depois. Vai pra casa. Olha, você leva, você congela. Se você quiser vender, eu faço. Ele pode vender na praia. Tutu, você vê? Vive na praia? Lógico. Então já vamos... Se bem, no trem isso aqui ia fazer um sucesso. Já. Olha aqui. Mas é verdade. Nós vamos... Porçãozinha individual. Isso. Olha. Esse de pão congelado estava maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu vou pegar o de batata que agora eu vou... Isso, agora é a sua vez. Má, e aí? E é fácil de fazer. Gostei. Porque eu não sei cozinhar muito bem, sabe? Tem que ser coisas rápidas, fáceis. É prático, né? Prático, não é? Prático. Tur, a gente já pode vender pra Maitê. Já tem uma venda garantida na venda. Uma venda garantida. A gente já faz e vende pra Maitê. É uma boa. Não é? Eu não gosto. Enquanto a gente está tudo provando, eu queria fazer uma proposta pro Bernardo, porque o Bernardo está na mesa. Olá! Uma novidade hoje. Tutu. Sem mongar, sem mongar. A gente fez um combinado. A gente fez um combinado. Porque a gente não ia... Não vamos mongar com o Bernardo. Não vamos, é. O Bernardo veio pra mesa com essa condição. Ele está entre amigos. É verdade, é verdade. A única coisa que eu ia convidá-lo é, como eu estou sozinho hoje na fofoca, ali só com a rede, eu ia falar pro Bernardo, se ele quiser, sem nenhuma pressão, gente, pelo amor de Deus. Fazer o quê? Participar do jornal, no final do programa. Ah, bonitinho. Só pra não fazer o jornal. Você só faz a dancinha, está ótimo. A dancinha. É. Vamos ensaiar, né? A gente ensaia. A gente ensaia. Pode ser? Aceitou o convite? Vou pensar. Ah, não, Bernardo. Você está começando o programa, a gente responde. Você come aqui gostoso? Não, comer, ok. E a segunda receita hoje está ótima. Também. Entendi. Vai pensar? Vou pensar. Então fica aí nesse suspense. Não, nas nossas redes sociais. Quem acha que o Bernardo deve participar do jornal, faça ali o seu comentário. Não é? Olha, quero que o menino da banheira participe. Mas a gente não vai gostar do Bernardo. Não, não. Estamos entre amigos. Ele até fez comigo na boca. Ele fica envergonhado, né? Ele fica envergonhado. Mas é bonitinho ele tímido, não é? Ele é. Ele está ficando mais tímido ainda. Primeira mensagem enviada para as nossas redes foi enviada pela Glorinha, que é a mãe do Bernardo, falando que ela apoia o Bernardo, né? Quando a mãe manda, meu filho, aí não tem jeito. Não tem outra autoridade. Só Deus. E Deus já autorizou, com certeza. Então, pronto. Nossa, gostei. Não estou enrolando. Não é? Gostei. Eu não sei se eu prefiro o de pão ou de batata. Eu vou fazer mais um pedaço com o de batata, que é o que está no meu garfo. Mas assim, se eu tivesse com o enrolado de pão, seria também legítimo, sincero e saborosíssimo. As duas receitas maravilhosas. E quando está muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Eita, que alegria te receber. A gente se diverte, né, Dalva? Sim. A gente se diverte nessa cozinha. É perfeita, né? Eu abuso um pouquinho. Não abusa nada. Não abusa nada. Faz, faz. Não abusa nada. É um prazer me sentir útil nessa cozinha. Eu fico muito feliz também. Você sabe disso, não preciso dizer. Você também sabe, né, Bernardo? E você também, Tutu. Não, eu não vou chorar hoje. Você viu que lindo é esse tomate? O tomatão, agora que eu olhei. Lógico, nós temos que mostrar o tamanho do nosso tomate. E o brilho? Bonito. O tamanho do nosso tomate. Nosso tomate é grande. Pois é. Você entendeu? Não vemos aqui com pouco tomate. Vocês sabem que hoje, dia 16 de outubro, é o dia mundial do pão. Olha! É o dia mundial do pão. Olha aqui, ali na mesa, Re. Pois é. E a gente tem essa receita de pão. E a segunda culinária do dia, pão de leite condensado. Então, porque hoje é o dia mundial do pão. Vou aproveitar e agradecer demais a nossa querida Dalva. Ela está no Instagram como Dalva Zanforlin. Lin com N de navio no final. Arroba Dalva Zanforlin. Ela tem um telefone que é 11 29 17 25 68. 11 29 17 25 68. O estabelecimento da Dalva fica na rua Costa Barros, 11 66, na Vila Alpina. É uma escola, é uma universidade, é um local em que você compartilha conhecimento. Né, Dalva? Então, Re. Inclusive, eu queria te dizer e dizer para todo mundo lá. A partir da semana que vem, nós temos um curso que vai falar de confeitaria. Preço super promocional, técnicas, vários parceiros trabalhando. A semana inteira, somente de confeitaria. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Um curso que vale a pena. Lá no Trem da Alegria? É, só ligar. Qual é o telefone? 2 9 17 25 68. Pelo seu Instagram, é possível entrar em contato com você? Claro. Dalva Zanforlin. Pronto. Porque às vezes facilita. Muito. Pelo Instagram, já manda uma mensagem agora mesmo. É um prazer. Sempre uma alegria. Por isso, que se chama Trem da Alegria. Escuta, vocês vão ficar aqui comendo? Olha, eu não me importo. Tá muito ruim não, né? Bernardo, obrigada por ter assentado com o vídeo. Mas vem na segunda culinária. Claro, queremos Bernardo. Você não precisa falar nada, é só fazer a dancinha. Só acompanha. E daqui a pouco a gente vai falar sobre síndrome da fome oculta. Parece que é o nome de fantasma, né? Deu medo. Deu medo. Deu medo. De terror. Deu medo de terror. Mas é que às vezes a gente come, come, porque ter uma fome é um nutriente que está faltando e o cérebro está pedindo e a gente não tem saciedade e fica comendo à toa. E se for lá no ingrediente certo, mata... É a hora de ter aquela fome. Quando a gente está grávida, a gente tem isso, né? Vontade de comer determinada coisa. O organismo indica. Isso mesmo. O desejo da gestante não é à toa. É porque o corpo está necessitando de um nutriente e o cérebro está pedindo. Tá vendo? Quando a gente fica grávida, a gente fica mais inteligente. Não é não. Com certeza. Estamos trazendo um algo especial de Deus, né? Exato. Obrigada a você, meu amor. Eu sou, hein? Você também. E eu adorei a história dos congelados, da manteiga com ervas, tudo o que você sugereiu, eu achei... E as carnes para o Natal. As carnes para o Natal. E as carnes para. Obrigado.